Bom dia a todos, mais um videozinho nosso aqui, dos nossos pintinhos aqui, olha que coisa linda, aqui já tem nove pintinhos, a gente está muito feliz porque aqui tem nove pintinhos e a galinha lá que descascou esses pintinhos tem mais um pouco dessa galinha aqui e a outra galinha tem mais 16 ovos para descascar, mais 16 pintos e a outra galinha lá no fundo tem 13 ou 14 ovos, então até fevereiro vai dar uns 40 pintos mais ou menos, uns 40 pintos, porque aquela última lá eu vou tirar os pintos e botar mais ovos nela, a gente iniciou 2021 bem com essa pintada, que coisa mais linda, isso aqui é uma paixão para a gente, a gente fica muito feliz com essa bicharada, aqui é uma aguinha, aguinha com remédio, citrofim, que é muito bom, fortalece os pintos, pena que ele suja essa água, está rapidinho, mas sempre é bom uma aguinha com remédio, é pintalhada, que maravilha essa minha bicharada, isso aqui deixa a gente muito feliz, para entender essa felicidade só quem cria mesmo, aqui está outra bicharada, a galera, esses aqui estão aqui e a porta está fechada, porque eu coloco os outros pintos para comer lá, senão eles não deixam os pintos comer, elas querem comer sozinhas e deixam os pintos com fome, os outros pintos estão com uns dois meses, os lábios rojos, aí eu tenho que separar para eles comerem melhor, olha o meu futuro galão da casa, o vermelho ali, ele está maior que o outro já, está com cinco meses, baia de adumbalo, o pretão ele também ali, vai fazer cinco meses agora, dia 26, baia de adumbalo também, já passou do branco também, agora vamos ver os lábios rojos, vamos abrir aqui, aqui estão os lábios rojos, tem que separar para comer, senão os outros não deixam eles comerem, já entrou a branca ali já, olha lá, e come essa galera, são esfomeados, são muito esfomeados essa galera, ao total tem 16 lábios rojos, eu quero mais lábios rojos, o lábios rojos é bom para engordes, engorda rápido, come bastante, e muito ovo do lábio rojo, por isso eu gosto dessa raça, minha raça preferida, é só o lábio rojo, é só o lábio rojo, aí, esquivar, é isso aí pessoal, valeu, se gostaram do vídeozinho, se inscrevam no canal aí, deixa um like para nós aí, valeu, tchau, Vamos lá.